Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês. Vamos continuar com o nosso curso de Shell Script e nessa aula pessoal a gente vai entrar no assunto que é a estrutura de repetição. Para que que é usada a estrutura de repetição? Toda vez que você quer repetir um código em uma determinada quantidade de vezes, você pode utilizar uma estrutura de repetição, porque daí não precisa você ficar declarando o mesmo código várias vezes, você pode simplificar isso utilizando uma estrutura de repetição. Nessa aula eu vou ensinar sobre o for. Eu vou criar uma lista de nomes e vou percorrer essa lista utilizando um for. Então vamos criar essa lista de nomes. Vou chamar de lista.txt. Vamos editar essa lista. Vamos colocar alguns nomes. Vou colocar aqui Guilherme, Fernando, Maria, Roberto, João, Lucas e Gilberto. Ok. Contor X. Vai perguntar se eu desejo salvar. Aperto Y. Sim. Enter. Pronto, salvou o arquivo. Agora se eu der um cat aqui. Lista. Olha, vai mostrar todo o conteúdo da minha lista. Guilherme, Fernando, Maria e etc. Agora eu quero criar um script com uma estrutura de repetição para percorrer toda essa lista, todo esse arquivo com esses nomes. Então eu vou criar aqui um script. Vou chamar aqui de for.sh. Vamos dar permissão para esse arquivo. Permissão de execução. E vamos editar. Eu vou editar com nano, mesmo, mas você pode utilizar qualquer outro editor aí da sua preferência. Primeiramente, jogo da velha, exclamação, barra bin, barra bash, para a gente poder jogar comandos do Linux aqui no nosso script. Vamos criar uma variável aqui chamada arquivo e vamos passar aqui o caminho da nossa lista de nomes, que está aqui em root, desktop, desktop, lista, .txt. Vamos criar um for e vamos criar uma variável que vai percorrer toda essa lista. Vai se chamar nomes, vai percorrer aqui e aqui eu vou utilizar o acrase para poder jogar o comando cat. Vou passar aqui a variável arquivo, arquivos, arquivo, arquivo, vou fechar a crase, vou utilizar aqui o do, quer dizer faça. Toda sintax de um for é assim, você utiliza o for, o do, coloca aqui o que ele vai ter que repetir, no meu caso eu quero que ele mostre todos os nomes do, da minha lista, então vou colocar aqui a variável Nomes que vai percorrer essa lista E vamos finalizar o for com done Ok, está criado o nosso script Se eu der um contor x aqui para salvar E rodar Vamos colocar aqui .barra for sh Ele vai percorrer toda a lista E vai mostrar ali Guilherme, Fernando, Maria, Roberto Ok, utilizamos o for Bom pessoal, nessa hora é isso Espero que vocês entendam Qualquer coisa, deixe dúvidas nos comentários É isso aí galera Falou, até mais